MÚSICA Foi aqui, na pista do Autódromo Zilmar Belks que começou a categoria mais popular do país e, mais uma vez, a Fórmula dos Brutos passou por Cascavel, o berço da truck. E quando os caminhões voltam para o aconchego dos Zilmar Belks, movem multidões. Mas o domingo de velocidade começou com a prova da F4 Sul-Americana, uma novidade na pista cascavelense. A categoria de jovens pilotos teve vitória do peruano Rodrigo Fluker. A vitória na F4 foi peruana, mas teve piloto brasileiro com um desempenho ótimo em Cascavel. Pedro Cardoso, de 16 anos, venceu a prova de sábado e foi o segundo colocado na corrida de domingo. Foi a primeira vez de Pedro na pista cascavelense. É a primeira vez que eu corro aqui. Já conheci no simulador, já tinha treinado tudo, mas é a primeira vez que eu ando aqui, gostei pra caramba. Uma das atrações do domingo foi a corrida de cadeira de rodas, iniciativa do grupo Sem Limites. Mas na pista dos Zilmar Belks, os brutos imperam. Ou melhor, dão show. O show de caminhões da Fórmula Truck é uma atração que leva o público ao delírio, uma verdadeira explosão de emoções. Com quatro cascavelenses no grid, a torcida, claro, era toda para os pilotos da casa. Mas a confiança maior era de Diogo Pachink, que conseguiu a segunda posição no grid. Se começa bem o fim de semana, termina bem o fim de semana. Você andou bem na sexta, andou bem ontem, em segundo lugar, qual que é a meta pra corrida? Bom, a meta é vencer a corrida. É lógico, eu acho que a gente tem adversários bem fortes, como o Felipe Giafone, é um ótimo piloto, está disputando o campeonato. Tem a Débora largando em terceiro, o Cirino em quarto. Vai ser uma corrida bastante disputada. Mas eu acho que nós estamos bem pra esse... Bom, com certeza estamos bem nesse final de semana. E acredito que vamos estar bem pra corrida também. E vamos batalhar por esse primeiro lugar. Confiança também para Robert Val Andrade, que antecipou o título do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Antes da disputa na pista, um clima cordial entre os pilotos que saudaram o público cascavelense. Uma prévia do que viria a seguir. Na largada, Felipe Giafone puxou o grid na primeira posição, seguido de Diogo Pachink e Débora Rodrigues. Nas primeiras voltas, uma batida entre Djalma Fogaça e Leandro Totti. O piloto londrinense, líder do campeonato, não queria perder pontos e se manteve na prova mesmo com um meio caminhão. A batida não influenciou no desempenho de Giafone e Pachink, os primeiros colocados. O bom resultado de Pachink fez o piloto subir na classificação do campeonato e aumentou a confiança na vitória. Até uma ajuda divina seria muito bem-vinda, dentro e fora da pista. Seu Jairo, pai de Diogo, repetiu o que faz em todas as corridas. Recorreu à fé. Mas o fim de semana que se desenhava perfeito foi atrapalhado pela quebra na mangueira do turbo. O problema no caminhão tirou a chance de pódio de Diogo Pachink. Nas últimas voltas, um momento de tensão. Beto Monteiro saiu da pista na curva da vitória e bateu forte no muro. O piloto teve que receber atendimento médico. O acidente de Monteiro foi uma espécie de prêmio pela persistência de Leandro Totti. Ele herdou a quinta posição e manteve a liderança do campeonato com 327 pontos. Quem colocou o Cascavel no pódio foi Davi Mufato, que terminou a corrida na quarta posição. Foi sofrido, mas deu para colocar. O caminhão estava muito bom na corrida, tanto que eu fiz várias voltas mais rápidas da pista. E agora no final, até com a pista molhada, ele estava bem mais rápido que os três na frente. Foi uma pena, precisava ter mais uma voltinha. Uma voltinha, acho que eu passava pelo menos os dois na frente. De qualquer maneira, foi um gostinho especial subir no pódio em casa? Ah, com certeza, com certeza. Foi muito bom. Obrigado, galera. A Mercedes mostrou que é boa no jogo de equipe. O Wellington Cirino escoltou o Paulo Soluciano até a linha de chegada e os dois foram ao pódio. Salú foi o segundo e Cirino chegou em terceiro. E quem sobrou na pista cascavelense foi Felipe Giafone, que liderou de ponta a ponta e conseguiu uma vitória incontestável. Os resultados de Cascavel deixaram a briga pelo título ainda mais quente. É, uma pista que eu sempre me dei bem aqui, adoro esse traçado, muito bacana. E realmente um dia espetacular, não podia acabar melhor. Uma prova muito complicada ao mesmo tempo, não foi tranquilo em hora nenhuma, porque quando você está liderando a prova e começa a chover, pingar, como eu era o primeiro, eu era o primeiro a ter que sentir o asfalto ali, o quanto molhado ele estava. Então, se eu arriscasse, podia ir para a grama. E, ao mesmo tempo, meu limpador de para-visa não estava funcionando. Então, foi complicado. Ainda bem que não choveu muito, senão eu ia ter que, provavelmente, abandonar a corrida sem enxergar nada. Então, deu toda a sorte do mundo aí, a competência da equipe. E agora vamos para a última prova em Londrina. Salustiano é o segundo colocado com 317 pontos, seguido de Jafone com 316. A decisão ficou para a última etapa, que será realizada em Londrina no dia 6 de dezembro. Estou muito feliz, animado. Vamos para Londrina disputar esse título aí. E está nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Obrigado, meu companheiro Alton Sirino, por tudo também. Veio me escoltando ali na parte final da corrida, que estava muito difícil. E Leandro Totti, que fez milagre em Cascavel, tem a chance de conquistar o tricampeonato na verdadeira casa, no Autódromo de Londrina, no mês que vem. Sabia que precisava de um marca-ponto, não podia desistir de maneira alguma. A gente sabe que o campeonato está embolado. Não posso chegar em Londrina lá, deixando abrir muito. Eu sei que lá vai ser uma disputa grande. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.